Eu me lembro que eu entrei no meu quarto e eu estava com tanta raiva de Deus, eu falei Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não quer nada comigo, eu te odeio Deus, pode sumir da minha vida, pode sumir da minha história E eu falei as piores palavras que alguém pode falar pra Deus, eu falei naquele dia Disseram pra mim, Jennifer, não entra nesse casamento Na lua de mel eu comecei a ver quem ele era Não precisou de muitos dias não, na lua de mel eu comecei a ver quem ele era Eu só chorava e dizia, eu não mereço E hoje Eu quero ministrar ao seu coração aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração O que é reborn? É renascer É recomeçar É ser reconstruída Deus, Ele tem prazer em fazer tudo novo na sua vida E por isso nós cantamos essa canção Gente, nós estamos também com plenes, rapidinho Do quarto de guerra Uh! Pra você usar no seu tempo com Deus, amém? Esse projeto nasceu no coração do Senhor Eu não sei se a Milena lembra, mas eu dei um caderninho pra ela quando eu discipulava ela Lembra, amiga? Quem sabe, quem me conhece sabe, eu sempre na minha vida com Deus Eu gostei de ter um lugar, um caderno que eu pudesse registrar o meu tempo com o Senhor As palavras que Ele ministra ao meu coração As direções que Ele me dá As correções que Ele me dá Porque Ele me corrige muito no lugar secreto E eu gosto de ter E eu, quando eu comecei a discipular Pela primeira vez eu comecei a discipular A Milena foi uma das primeiras pessoas que foram confiadas a mim pra que eu discipulasse Eu lembro que eu dei pra cada uma um caderninho Isso aqui é pra você registrar suas experiências com Deus Isso aqui é pra você registrar o seu tempo com Deus Então, isso nasceu de algo que sempre eu procurei viver na minha vida Um lugar pra você registrar Sabe por quê? O tempo vai vir querer apagar Aquilo que um dia foi liberado Mas aí você vai voltar lá no seu caderno e lembrar Nesse dia, o Senhor falou isso pra mim Nesse dia, Ele prometeu que vai restaurar a minha família Eu tô indo pro cartório me divorciar Mas eu creio que a última palavra vem do Senhor E eu creio nisso Eu já vi testemunhos assim E eu quero louvar a Deus antes de entrar na palavra Pela vida do meu pai e da minha mãe que estão aqui Podem ficar de pé Quero honrar a vida deles Eu sou muito grata a Deus pela vida da minha mãe Do meu pai Se hoje eu estou aqui de pé Porque eles me ensinaram o caminho de Jesus Eles me ensinaram a amar o Senhor São perfeitos? Não Apesar de suas falhas e de seus erros Amam o Senhor Eu os amo muito E eles são o motivo de eu estar aqui Apesar das suas falhas, mulher Se posicione na presença de Deus Porque você vai ver os teus filhos servindo a Ele Você vai vir a próxima geração A tua filhinha que canta na sala hoje Um dia ela vai cantar no púlpito E você vai ver que a glória do Senhor está sobre ela Ou é sobre o púlpito É sobre Deus levantar a próxima geração que está vindo aí E que depende de você Porque uma mulher é posicionada na sua casa Ela ministra sobre as próximas gerações O que eu mais recebo É mensagem de mães fazendo o quarto de guerra dos filhos Porque os filhos também querem o quarto de guerra Porque quando você é reposicionado O seu filho quer desejo a Deus também Quando você está colocada na presença dEle Ele quer Deus também Agora se você for uma mulher fútil Uma mulher que só quer saber de viagem De bolsa, de roupa Talvez você vai gerar na vida do teu filho Uma criança fútil Uma próxima geração fútil Desculpa dizer a verdade Mas eu vim aqui para te chacoalhar nessa manhã Eu vim aqui como profeta do Senhor Para falar aquilo que é verdade Eu amo me vestir bem Estou aqui bem vestida Graças a Aline que me arrumou Mas gente Se eu tiver que me descabelar toda Tirar o sapato, tirar a maquiagem Eu quero é Deus Você está entendendo? Que no lugar da futilidade Entre o desejo pela presença dEle Mulheres que dobram seus joelhos Ah, meu marido ora comigo Ora você Ah, não tenho ninguém para orar comigo Sozinho Eu estou sozinha em casa Ora você Faz você seu quarto de guerra Fecha a porta e fala Amor, estou indo orar Ele vai ser tocado Espera Espera Porque não é pela força E nem por violência Diz o Senhor E eu também quero louvar a Deus Pela vida da tia Célia Da Dani Pode ficar em pé Em nome de Jesus Quero que vocês conheçam a tia Célia A Dani E hoje é algo que eu vou compartilhar Que eu nunca contei Pela primeira vez na vida Eu vou compartilhar E ela foi instrumento de Deus Para que eu me reerguesse Quando eu caí Ela veio na minha casa Aqui na Bar Num dos momentos mais difíceis Da minha vida E falou Minha filha O que Deus vai fazer na sua vida É tudo novo Não se importa Com o peso dessa decisão Difícil Dessa situação difícil Que você está passando Você vai ser julgada Mas eu estou com você Eu vou orar por você E eu vou ver Deus Reconstruir sua história Obrigada tia Célia Por não desistir de mim Obrigada por essa filha linda A Dani Nascida e criada junta Né amiga Sejam bem vindas Ah Deus Espero que eu consiga Espero que eu consiga Falar aquilo que Deus Colocou no meu coração O que são mulheres reconstruídas São mulheres que nascem Renascem Das suas dores Dos seus traumas Dos seus fracassos Porque muitas vezes Eu já recebi uma mensagem Assim no meu Instagram Uma mulher falando Ah vocês só falam De ser reconstruída Mulheres que As pessoas fizeram algo com ela Vocês nunca erraram Não Muitas vezes Você vai precisar Ser reconstruída Justamente porque Você errou feio Justamente porque Você não obedeceu A voz de Deus Justamente porque Você andou Pelos seus caminhos E não quis ouvir A voz do Senhor E quantas vezes Se eu estou Reconstruída hoje É pela graça dele Porque eu errei feio Mas a graça dele Me alcançou Mas foi necessário Um posicionamento Da minha parte Foi necessário Um posicionamento Para dizer Deus eu quero Ser reconstruída Porque ser reconstruída É lindo É maravilhoso Mas para isso Tem que deixar Jesus Tocar na ferida E tocar na ferida Dói Tocar na ferida Machuca Eu me lembro Que quando eu sofri Um acidente Eu fui para o hospital Eu tinha caído de bicicleta Eu ralei meu braço feio A enfermeira veio Sem dó Sem piedade Pegou uma gás E arrastou assim ó Para tirar a sujeira Porque para cura V Você tem que deixar Deus curar Você vai ter que deixar Deus tocar Você está disposta A deixar Deus te tocar? Você está disposta A deixar Deus Colocar a mão? Porque as vezes A gente está tão ferido Tão machucado Que a gente tem até medo De que Deus nos toque Eu já senti isso Mas eu lembro Que o dia Que Ele tocou Eu estava lá em Natal No Rio Grande do Norte Tocou Doeu Mas Ele Me tratou E se hoje Eu estou aqui É porque um dia Jesus Me reconstruiu A gente precisa entender Que caminhar Com o Espírito Santo Você não vai ficar Ilesa das cicatrizes Você não vai ficar Ilesa De cair Você não vai ficar Ilesa De tropeçar Não Muitas vezes Você vai cair Sabe por quê? A gente tem um problema A gente tem uma dificuldade De se entregar Por completo Aquilo que Deus nos chama Quem é que consegue Ficar 24 horas E todos os segundos Do seu dia 100% conectada Com Deus Conectada Assim Num flow O tempo todo Quem consegue? Por favor Me dê o privilégio De te conhecer Porque a gente Não consegue É uma luta Ficar conectada Com Deus As coisas da vida Vêm para te abater Para te entristecer Para te tirar do sério Não é verdade? Não é assim que acontece? E aí Sabe o que acontece? Muitas vezes Até mesmo Você andando com o Espírito Por não conseguir Estar conectada a Ele Você vai tomar Uma decisão Que vai te custar caro Você vai tomar Decisões Que vão gerar machucados E que vão gerar cicatrizes Mas saiba Que tudo que você viveu Até aqui Deus usa como ponte Que te leva Ao teu propósito Todas as suas dores Todos os seus problemas Todos os seus fracassos Todos os seus acertos Tudo que você viveu aqui Deus usa como ponte Para que você alcance O seu destino E o seu propósito No Senhor O homem descarta Deus não descarta O homem diz Esse aqui eu não quero não Porque essa daqui Já viveu isso Esse aqui já viveu assim O homem nos descarta Mas Deus não Descarta nada Da nossa história Ele usa as tuas ruínas Ele usa aquilo que Te entristeceu Aquilo que te magoou Aquilo que te feriu Para glória E honra Do nome Dele A sua dor É o lugar Onde Deus vai te usar Porque ferida Fechada É ministério Aberto Ferida Fechada É ministério Estabelecido Ferida Curada É autoridade De Deus Sendo Estabelecida Por que eu tive Que passar Por tanta dor Por que eu tive Que passar Por isso Porque você vai ter Autoridade Para ministrar Sobre vida De muitas mulheres Como diz lá Na palavra A mesma consolação Que vocês receberam É a mesma Que vocês vão ministrar Aleluia Porque tudo Que você passou E você aprendeu Com o Senhor Deus vai usar isso Para que você Ministre sobre a vida De outras mulheres Você está entendendo? Mas quando a gente Não entende O propósito de Deus E a gente Está passando Por um processo De reconstrução A gente só chora A gente reclama Porque a gente fala Deus está dando tudo errado Tudo que eu almejei Tudo que eu construí Sabe quando você vê Um prédio destruído Você vê um tijolo Jogado para lá Outro para lá Poeira no chão Os seus sonhos Jogados no chão Aquilo que você Almejava viver Os anos passaram E você fala Deus cadê? Todo mundo vive O Geração Weborn Nasceu disso Nasceu de uma frustração Eu falei Deus Todo mundo me conhece Quem é daqui Da igreja Há muitos anos Me conhece Eu falo Meu Deus Todo mundo grava CD Todo mundo consegue Viver o ministério Eu tenho a minha amiga Que trabalha na MK E nem assim eu consegui Falei Deus Cadê a sua obra E suas promessas Na minha vida Toda vez que eu ia gravar Tudo dava errado E aí na minha frustração Eu falei Deus quer saber Esse negócio de cantar Eu entrego para ti Não vou querer fazer Mais do meu jeito Se o Senhor está me chamando Para a palavra Eu vou para a palavra Eu não gosto de pregar não Gente Mas eu estou aqui Por obediência Eu prefiro cantar mil vezes Mas o Deus tem me chamado Para a palavra E Ele falou Eu quero te usar na palavra Por enquanto Por enquanto Eu na palavra Não sei até quando Mas quando Deus Começou a ministrar O meu coração Nessa pandemia Ele trouxe O meu coração Esse projeto Geração Reborn De mulheres reposicionadas Mulheres que Mesmo em meio A sua frustração Quando tudo der errado Vão dizer sim Para a vontade de Deus Vão dizer sim Para o que Ele quer Vão dizer sim Mesmo que nada Dos seus sonhos Se realize Você está disposta Quando você se rende Você está disposto Que nada do que você sonhou Se realize E saiba Que não existe Nada mais forte Do que uma mulher Que se reposiciona Em Deus Não existe nada Mais forte Wade Não existe nada Mais forte Milena Que uma mulher Que se reconstrói Na presença de Deus A autoridade Que vai vir sobre você Quando você se levantar Na sua casa Quando você se levantar Sobre as suas ruínas E dizer Eu vou ser reconstruída É como se Deus Tivesse falado assim Para você Você está disposta A deixar de lado Aquilo que te deixa doente Porque muita gente Quer cura Mas não quer deixar De lado Aquilo que te adoece Muita gente Quer ser reconstruída Deus tem um novo Para você A glória da segunda casa Será maior Do que da primeira E você está aqui Agarrada ao primeiro Está te adoecendo Está te machucando Deus está querendo Trazer algo Sobre você Mas você Não larga Está com a mão Machucada De querer agarrar Aquilo que Deus Não quer mais Eu estava assim Meus braços Já estavam esfolados E eu falei Deus quer saber Esse negócio de cantar De ministério Se um dia o Senhor Quiser fazer Faz Se um dia o Senhor Quiser me levantar Faça Mas eu só vou me render Porque existe um campo Aqui ó O campo é você Existe um vida Precisando de Deus E eu não posso Me calar Porque o chamado Queima dentro de mim Quantas vezes Eu quis fugir Do chamado E dizer Deus usa outra Usa Dani Usa Bianca A Beatriz Usa outro E Deus falou Não Jennifer É na tua fraqueza Que eu vou manifestar O meu poder É na tua limitação Que eu vou te usar Ah se você soubesse O poder e a autoridade Que existe De Deus sobre você Mas larga Aquilo que te adoece Hoje Quebra alianças Que precisam ser Quebradas hoje Quebra alianças Que precisam ser Quebradas hoje Você está entendendo? O Salmo 127 Versículo 1 Diz Se o Senhor Não edificar a casa Em vão trabalham Os que a edificam Se o Senhor Não guardar a cidade Em vão Vigia A sentinela Quem faz a obra Na nossa vida É o Senhor Ser reconstruído Qualquer um pode ser Sabia Flávia? Se você abrir no Youtube Você vai ver um monte de pessoas Que se reconstruíram Que se superaram Que um dia foi pobre E agora é rico Que um dia Era saudável E agora está paralítico Está numa cadeira de rodas E se supera Pratica esporte Mais do que eu e você Que temos perna e braço Você vai ver histórias De pessoas que se reconstruíram Mas ser reconstruído Com a força Do nosso braço Entenda Ser reconstruído Com a força Do teu braço Você vai conseguir mudar O status da sua vida A condição da sua vida Mas Deus está te convidando E te dizendo Deixa eu Reconstruir A tua história Porque não vai ser Na tua força Não vai ser Na tua estratégia Vai ser você Se posicionando Na minha presença Porque ser reconstruído Em Deus É diferente Porque ser reconstruído Pelo homem Você vai mudar O status A fachada vai mudar A casa vai ficar Mais bonita A reconstrução Vai ser vista Por todos Porque a aparência É boa Mas o muda Lá dentro Você está entendendo? Só que muda Lá dentro É o Espírito Santo E uma mulher Que se reconstrói Em Deus Ela deixa Jesus Não mudar Só a fachada É mudar Os móveis De dentro Da casa É entrar No lugar Da bagunça É acender A luz E dizer Hoje Eu vim trazer luz A esse trauma Que você nunca falou A essa dor Que você carrega E você não diz A essa guerra Silenciosa Que você enfrenta E só eu sei Chegou o dia De eu acender a luz E trazer ordem A casa É essa reconstrução Que Deus deseja Fazer em você Você está comigo? Você está disposta A não mudar Somente o seu status De fora Mas mudar O seu status Interior Sabe por quê? Tem muitas pessoas Falando Ah porque Você tem que mudar De vida Mudar É eu pegar Essa Bíblia E colocar aqui Mudei Isso é mudar Ah e você tem que melhorar Buscar a sua melhor versão Quem nunca ouviu isso? O que é melhorar? Buscar a sua melhor versão É eu pegar essa Bíblia aqui Eu vou colocar uma capa rosa Eu vou deixá-la mais bonita Mais útil Mais agradável Os meus olhos Eu melhorei Extraí a melhor versão Dessa Bíblia Agora Transformar 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 Não tem nem como explicar Por isso aqui Transformar É como a metamorfose Que uma borboleta vive Ela começa rastejando Quem olha Tem até nojo Mas não sabe Que um dia Ela vai ter voos altos Que um dia Ela vai alcançar Lugares altos Quem te viu Rastejando Vai te ver voando Quem te viu Lagarta Vai te ver borboleta Porque é essa Transformação Você entende Que o que Deus Ele deseja fazer Não é só uma mudança O que Deus deseja fazer Em você Não é só te melhorar Não É te transformar Porque você acredita Que uma borboleta Ela lembra Que um dia Foi lagarta Ela nem lembra mais Porque a natureza Dela mudou Quando você diz Não vivo mais eu Não vivo mais eu Não vivo mais eu Daniel Mas Cristo Vive em mim A minha natureza Mudou Não é mais A minha vontade Não é mais O que eu quero Não é mais O meu jeito Eu não vou mais Me assentar na roda Dos escarnecedores Eu não vou ter mais Prazer no caminho Dos ímpios Porque a minha natureza Mudou E como diz o Salmo O primeiro Aquele que ama A minha palavra Que medita nela Dia e noite É como árvore plantada Junto a ribeiros De águas Que as suas folhas Não murcham E dão fruto Na estação própria E tudo o que ela faz E tudo o que ela faz Se essa palavra É pra você Levante a mão E tudo o que ela faz Será bem sucedido Diz o Senhor Isso é ser transformada Isso é ser transformada O seu prazer Muda de lugar Pra você Não vai ser um sacrifício Deixar de frequentar Alguns lugares Porque a sua natureza Mudou Você não mais Pertence àquilo Ela se Transformou Aleluia E é isso que Deus Quer fazer na tua vida Na tua história Hoje É te transformar De dentro Para fora As palavras Proféticas Precisam ser liberadas Nos tempos de hoje A maior crise do profeta Sabe o que que é? É o medo A maior crise do profeta Que é usado pelo Senhor É o medo Mas tem muitas mulheres Que precisam Se tirar o medo Se destravar do medo Romper com a cadeia do medo E deixar Deus te usar Como voz profética Pra esse tempo Você está entendendo? As palavras proféticas Que recebemos do Senhor Vem pra nos edificar Pra nos construir E pra nos estabelecer Se eu estou reconstruída hoje É porque palavras Proféticas De Deus Foram liberadas Sobre mim Até uma batista Deus usou pra mim Uma batista Que nem fala em línguas Ela falou assim Olha Não vou poder falar agora não Mas Deus Vai usar você Como voz profética Tem pessoas Que estão precisando Ser reconstruídas Mas é você Que Deus vai usar Pra liberar uma palavra De vida Sobre a vida de alguém Sabe qual é o problema Dos profetas? Eles estão dentro das cavernas Com medo de Jezabel Com medo de profetizar Com medo de entregar Aquilo que Deus disse Nós precisamos Que a voz profética Seja liberada No meio das mulheres Deus quer levantar Deus quer levantar a voz profética Aqui Que você abra a sua boca Deixa de ter sua boca Cerrada Fechada Pelo medo O que vão dizer O que vão falar É você Que Ele quer usar Abra a sua boca Que Ele vai encher Os profetas Estão encavernados Mas que eles sejam Medos Libertos do medo Pra profetizar E que eles sintam A brisa Soprando Como Ele sentiu Chamando eles A posição Que eles deveriam estar Deus está te chamando Para um posicionamento Profeta Deixa Deus te usar Wade Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Célia Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Suelen Deixa Deus te usar Seja liberta Do medo Porque uma palavra Profética Faz uma mulher Se levantar Se eu estou de pé Porque palavras Proféticas De Deus Foram liberadas Sobre minha vida Quando eu não tinha nada Quando eu estava Tudo arruinado Teve gente que disse Deus vai reconstruir A tua história Jane Deus vai fazer Tudo novo Na sua história E tem muitas mulheres Precisando de uma Reconstrução No seu chamado Precisando de uma Reconstrução Do seu propósito Precisando de uma Reconstrução Da sua alma Mulheres que estão Com a sua vida Emocional Destruída Presas pela Ansiedade Pela depressão Que vivem Com um complexo De inferioridade Por palavras Que disseram Para você De um relacionamento Que só te machucou E destruiu E destruir teu coração As vezes As palavras De uma mãe Que disse Você não vai dar certo Mas Deus Ele pega Essa palavra E cancela ela No nome de Jesus E diz Você vai dar certo Porque eu te escolhi E o meu sangue Entra na tua história E eu mudo A tua história A partir de agora Porque eu entrei Na tua história Eu vou reconstruir A tua vida Não importa o que você Ouviu Não importa o que Disseram Não importa o que Falaram O que importa É o que Deus Diz a teu respeito Entende Porque as ruínas Não determinam A sua identidade Quando você está lá No bagaço Lá Não define Quem você é Wade As suas ruínas Não definem A sua identidade Mas quando você Se reconstrói Elas determinam A sua Autoridade E vida De Deus É a autoridade Que Ele traz Que Ele faz Porque uma mulher Reconstruída Ela tem autoridade Dani Ela tem autoridade Porque onde você Foi ferido Você vai poder Olha Eu ouvi isso Da minha mãe Mas eu estou aqui De pé Eu não fui um fracasso Não porque ela Diz que eu ia ser Eu estou aqui De pé Levanta Para de chorar E vambora Mulher Eu estou aqui Para te ajudar Sabe Nada é mais poderoso Do que você ouvir A história de alguém Que está passando Pela mesma coisa Que você E receber um conselho De Deus Dessa mesma pessoa Que passou Pelo mesmo Que você passou Uma coisa É você ouvir Sua amiga Você está se divorciando Você nunca Ela nunca se divorciou Você ouvi ela Agora uma coisa É você ouvir Uma mulher que se divorciou Que sofreu Que doeu Mas que se reconstruiu No Senhor Você vai dizer A esperança Para mim E tem muitas mulheres Que estão andando Em círculos De dizer Tem muitas mulheres Que estão andando Em círculos Sabe por quê? Porque não quer Se posicionar Quantas vezes Eu fui assim Quantas vezes Eu estava chegando lá Sabe quando você já está Chegando no nível Bom, está bom Você está orando Você está buscando Você está um amor Com seu marido Você está com uma paciência Com ele Aí ele faz um negócio É que tira do sério Não acontece isso com vocês não? Acontece? Seu marido Ou uma situação acontece Aquela que te tira do sério Aquela pessoa Aquela mulher Que já estava tão mansinha Tão moldada pelo Espírito Santo Começa a explodir de novo Começa a xingar Começa a falar tudo Que não deveria Fala para a pessoa morrer Fala para a pessoa isso Fala para a pessoa aquilo E aí ela volta Deus Como é que o Senhor Pode me usar Essa semana Eu conversando com uma amiga Ela falou Gente, eu estava orando Eu estava buscando Quando eu vim Eu já estava mandando Para o quinto dos infernos É alguma mentira, gente? A gente não é desse jeito? A gente está indo Fluindo, fluindo, fluindo Fluindo Buscando Está uma coisa linda Aí o diabo vem Porque Deus deixa Porque Ele quer ver A tua maturidade Uma mulher reconstruída Ela é matura E a maturidade Vai fazer ela Engolir sapos E soprar borboletas Como diz a minha amiga Moana Vai fazer você Ter maturidade E aguentar E aí sabe o que acontece? Você volta lá Para tudo de novo Vamos começar tudo de novo E aí você fica Num círculo Que você não sai do lugar Porque quando você está perto De romper na sua vida Com Deus Você vai lá E cai tudo de novo Gente, eu já fiz isso Muitas vezes Mas chegou o tempo Que Deus quer levantar mulheres Que vão sair do círculo E vão sair Para o propósito Que Deus tem E vai dizer Agora não Nada mais me tira do sério Porque eu tenho um dono Eu tenho um Deus Que está cuidando Da minha vida E o meu destino Pertence a Ele Eu não vou parar Eu não vou me chatear Eu não vou me ofender Porque eu sei O que Deus fala de mim Ah, eu sei O grande problema É o nosso ego Que se ofende É o nosso eu Que se ofende Mas Deus está te dizendo A cruz te grita Duas coisas Você está destruída Mas eu te reconstruo A cruz te grita Duas coisas Você está destruída Mas eu te reconstruo Você é uma miserável Pobre, cego e nu Mas eu pego você Do jeito que está E faço de você Uma mulher cheia Do Espírito Santo Amável Alegre Porque uma mulher Que cura Ela cura o tempo todo Uma mulher que cura Ela cura Quando ela chega no trabalho Ela está curando Quando ela sorri Ela cura Quando se arruma Porque uma mulher curada Ela tem prazer De se arrumar Uma mulher curada Ela tem prazer De arrumar o cabelo Uma mulher curada Cura Mas uma mulher ferida Produz ferida E o grande problema É a gente sangrar Sobre pessoas Que não tem nada a ver Com quem fez a ferida Pessoas feridas Você já deu microfone Para uma mulher ferida? Ela usa o microfone Só para jogar indireto Já viu o congresso Na igreja? Eu já vi Recentemente Numa igreja aí Pega o microfone Só para mandar indireta Porque está ferido Gente ferida Começa a sangrar Sobre pessoas Que não tem nada a ver A igreja não tem nada a ver E ela está espalhando Para todo mundo O problema que está acontecendo Nos bastidores Porque não foi curada Mas Deus está levantando Mulheres curadas hoje E Deus está te tirando Desse círculo Que você não sai Não avança E eu quero te dizer Que a reconstrução Ela vai ser manifestada Sabe como? Em três situações A sua reconstrução Vai ser demonstrada Anota aí As tuas reações Vão mudar Porque o problema Não é como você age Quando a gente vai agir A gente pode pensar Estruturar Como a gente vai agir Mas Deus vai mudar As tuas reações Aquilo que fazem a você O sinal de uma mulher Reconstruída São os frutos Que ela produz Ela produz fruto De vida E fruto Que abençoa A vida de outras pessoas Não tem como De uma fonte Jorrar água doce E água amarga E o terceiro ponto Que uma mulher Reconstruída Vai manifestar É o seu lar Que a louva É o seu lar Restaurado Porque Sabe por quê? Não adianta você receber Trezentos mil likes No Instagram Mil comentários E todo mundo dizendo Ai que linda Mas se o seu filho Se o seu marido Não diz Você é uma mulher Sábia Porque não adianta Receber o elogio De todos lá fora E o teu marido Não poder olhar pra você E dizer Eu tenho orgulho Da mulher que você é Porque uma mulher Reconstruída Ela vai Ter as suas reações Curadas Ela vai manifestar O fruto do Espírito E ela vai ter O seu lar Como seu altar Você está entendendo? Então uma mulher Reconstruída Ela manifesta isso Porque ferida Curada É autoridade Estabelecida E nesse momento Já vamos encerrar E eu quero contar Pra vocês Algo que eu nunca Contei Nem sei se eu vou Conseguir Mas vamos lá É a minha história De reconstrução Eu por muito tempo Eu tive dificuldade De contar a minha história Com medo dos julgamentos Que eu receberia Com medo do que diriam Ao meu respeito Mas existe uma hora Que quando Deus Manda você falar Pouco importa O que vão dizer O que importa É que eu estou obedecendo E Ele vai me respaldar E vai ser vida E cura Pra vida de alguém Eu não vou contar Essa história Pra mim Gabar Não Mas é pra que Deus Cure o seu coração Hoje Pra que Deus Cure a sua vida Hoje Eu sou nascida No lar cristão Eu estou contando isso Pra que você saiba Que eu tive uma experiência Com Deus logo criança Mas o fato De eu ter vivido Experiências com Deus Não me deixou ilesa De viver cicatrizes E de inventar dores Ainda criança Quando criança Eu fui abusada E fui tocada De um jeito Que eu não deveria ser tocado E aquilo gerou Uma ferida No meu coração Muito grande Eu carreguei aquilo Em silêncio Por muitos anos E eu sei que A cada dez mulheres Em torno de Seis ou sete Elas são abusadas E tocadas Do jeito que não deveria E aquilo eu guardei No meu coração Por muito tempo E aos meus sete anos Não, perdão Aos meus dez anos Eu estava na igreja Na igreja de São Maria Que eu era Eu estava brincando Lá atrás E falaram assim Crianças Correm aqui pra dentro Que Deus está batizando Com o Espírito Santo Sabe aquele negócio De assembleia de Deus Que eu sou nascida E criada na assembleia Eu lembro que eu entrei Suando Mas quando eu entrei A presença de Deus Naquela igreja Era tão palpável Que eu criança Eu comecei a chorar Eu comecei a falar em línguas Eu não sabia nem O que estava acontecendo comigo Mas eu chorava Minha mãe falava assim Minha filha calma Porque uma criança Cheia de Deus Você já viu uma criança Cheia de Deus Ela não aguenta Ela fica assim E eu ficava Chorando assim Gritando Minha mãe Calma minha filha Eu nunca tinha vivido Aquilo na minha vida E aos meus dez anos Deus me visitou E eu fui batizada Com o Espírito Santo E ali eu comecei A experimentar a Deus De um jeito Que eu não tinha conhecido Por que Deus me batizou Com o Espírito Santo Quanto aos dez anos E não era certo Eu perdoei Sendo que às vezes Gente, o perdão É uma reabilitação Você já foi pra uma fisioterapia? Você fez a cirurgia Você já tá Teoricamente curada Mas você vai precisar Ir pra fisioterapeuta Pra voltar a ter os mesmos movimentos Pra voltar a sua vida normal E às vezes a gente precisa A cicatriz é tão grande Que a gente precisa ir pro fisioterapeuta E ali eu comecei A ser reabilitada por Deus E amadurecendo Criança Dez anos Aos meus doze anos Meu pai foi transferido Pra Natal Pro Rio Grande do Norte E como eu louvo a Deus Por eu ter ido Pra aquela terra Como eu louvo a Deus Por tudo que eu vivi em Natal Meus dias foram marcados Pela glória de Deus Desde que eu cheguei Naquele lugar Eu me lembro Que foram três dias De viagem do Rio Pra Natal E eu fui três dias Chorando com raiva De ir pra Natal Mas quando você tem raiva De algo Calma Deus vai estabelecer A vontade dele E eu fui Quando eu cheguei Naquele lugar Eu odiei E eu estava muito revoltada Muito rebelde Aos meus doze anos Comecei a fazer tudo errado Na escola Brigava com o menino Porque Algo dentro de mim Gritava pro socorro Que eu ainda não tinha Conseguido falar pra ninguém E eu me lembro Eu lembro que meu pai Me colocou de castigo E foi o melhor castigo Da minha vida Eu me lembro Que eu entrei No meu quarto E eu estava Com tanta raiva De Deus Eu falei Deus o Senhor Não me ama O Senhor Não quer nada Comigo Eu te odeio Deus Pode sumir Da minha vida Pode sumir Da minha história E eu falei As piores palavras Que alguém pode falar Pra Deus Eu falei naquele dia Mas quem Tenta ferir A Deus Não pode feri-lo É a gente Que se fere Porque a gente Precisa dele E quanto mais Eu falava aquilo Mais Aquilo doía No meu coração E eu estava Sentada no cantinho No meu quarto Com os joelhos Assim Com raiva E eu senti Gente Eu sou nascida e criada Numa igreja Que não falava de abraço Que Deus abraça Eu nunca tinha ouvido Falar isso na minha vida Era aquelas músicas Da Cassiane 500 graus De fogo puro Santo e poder Ninguém falava Que Deus abraçava Não naquela época E eu senti No meu quarto Alguém me abraçar Como eu nunca Senti Na vida Eu levantei Minha cabeça Eu vi uma luz Eu achei que fosse Minha mãe Que tivesse entrado No quarto E daquele abraço Ah, aquele abraço Aquele abraço Eu só chorava E dizia Eu não mereço Eu acabei de dizer Que eu te odeio O Senhor está aqui Me abraçando E Deus falou assim Pra mim Jennifer Eu te amo Da maneira que você é Ame a minha palavra Você não está entendendo Como amar A palavra dele Foi o meu socorro A palavra dele Me corrigiu A palavra dele Me ensinou Como entrar E como sair A palavra dele Me amadureceu A palavra dele Me curou A palavra dele Me alinhou O coração dele E quando eu vivia Aquela experiência Com Deus No meu quarto Eu me lembro Que eu era Sempre tive Esse espírito De liderança Muito forte E se eu ia Pra bagunça Eu levava Todos os jovens Da igreja Pra bagunça E eu me lembro E começou Deus precisa Apenas de uma brasa Orando Orando De querer De querer voar De querer voar Sempre quis voar Sempre quis voar Sempre quis voar Me fez entrar Num relacionamento Errado Um relacionamento Que eu vi Uma oportunidade De sair de casa De seguir minha vida De tomar meu rumo Embora eu amasse Tanto ao Senhor Embora Deus Tivesse usado A vida Da tia Célia Deus tivesse usado Tantas pessoas Que disseram Pra mim Jennifer Não entra Nesse casamento Deus me mostrou Que ele não é Nada disso Que ele está Te aparentando ser Sabe por quê? O príncipe Ele vem como se fosse Tudo perfeito Vai te tratar Como uma princesa Casa Na lua de mel Eu comecei a ver Quem ele era Não precisou De muitos dias não Na lua de mel Eu comecei a ver Quem ele era Casei Eu me lembro Que a minha mãe Chorou muito Muito entristecida Porque ela sabia Que não era O que Deus tinha Pra minha vida E uma das coisas Que mais dói Meu coração É saber Que eu trouxe tristeza Ao coração Dos meus pais Porque Às vezes Uma decisão errada Vai custar caro Na vida De outras pessoas Que te amam tanto E minha mãe Não merecia Esse sofrimento Mas ela aguentou Ali Fiquei um ano e meio Vivendo um inferno Fugindo de casa Com medo dele Trancava a porta Com medo dele Mas eu não quero Ficar falando disso Eu vivi um relacionamento Abusivo Errado Agressivo Que não era O que Deus tinha Pra minha vida O erro nem é dele O erro foi meu De ter entrado Onde não deveria entrar A gente adora Jogar culpa Pro homem Que é abusivo É você Que tá num casamento Num relacionamento Que não é pra estar Deus tá te avisando Deus tá te mostrando E você tá insistindo E eu insisti E eu paguei O preço dos meus próprios Erros Das minhas próprias Escolhas E se algo Eu posso dizer Laura tá aqui Com a sua mãe Escute os pais Se tem algum jovem Solteiro aqui Escute o teu pai Escuta o conselho Da tua mãe A tua mãe sabe Quem é a melhor pessoa Pra você casar Ela te conhece E eu Um ano e meio Casada Me divorciei E a maior dor Pra mim Foi Ser uma mulher Agora divorciada Uma mulher Que era Uma menina Que era entregue As coisas do Senhor Uma mulher Uma menina Que amava o Senhor E por muito tempo Eu não quis contar isso Né Bia Ela foi lá Na minha casa E falou assim Você tem sua vida Por preciosa Quantas vidas Precisam ser Ouvido Teu testemunho E você tá calada Você vai ter sua vida Por preciosa Foi isso que você disse Eu nunca vou esquecer Então eu tô contando Esse testemunho Porque eu não tenho A minha vida Por preciosa Não é sobre mim É sobre o que Ele vai fazer Na sua vida É sobre o que Ele fez na minha Ou o que ele pode Fazer na sua E eu carreguei Esse título Divorciado E foi um dos piores Títulos Que alguém pode carregar Muita coisa muda As suas amigas Casadas Não conseguem te dar Mais a mesma atenção Você começa a andar Sozinha Você começa a passar Finais de semana Enfrentando lutas Sozinha E o pior de tudo É você ser rejeitada Ser tratada Mal e julgada Porque você tem Um título De divorciada É muito duro Eu vivi isso aqui E eu falei Deus Tá tudo arruinado A minha história Acabou Cadê as suas promessas Que o Senhor disse Que ia restaurar A minha história E é importante dizer Que aos meus 18 anos Eu consegui Liberar Pela primeira vez E abrir pela primeira vez O abuso Que eu tinha vivido Na minha infância E eu consegui Me liberar disso E nesse meu processo De reabilitação Eu entrei No casamento errado Querendo sair Querendo viver Minha vida E me divorciei Mas quando meus sonhos Estavam jogados no chão E eu disse Deus, acabou tudo Acabou tudo pra mim Deus disse Não, não acabou A glória da segunda casa Será maior do que da primeira Aquilo que eu vou fazer Na sua história Nada se compara Com o que aconteceu Eu pego seus erros E eu te perdoo Eu jogo no mar do esquecimento E eu faço tudo Novo Na sua vida Talvez você diga Jennifer Eu já errei tanto Eu também Mas Deus te perdoa Deus te lava E Deus esquecendo-me Das coisas Que para trás ficam Eu avanço Para aquelas Que estão diante de mim E eu tomei Um posicionamento Em Deus Eu me lembro Que eu comecei a orar Na minha Na minha Chamava as meninas Pra irem pra minha casa Comecei a orar Eu falei Deus Eu não vou errar mais E Deus usou O marido Da tia Célia Tia Jorge Confirmou E falou Deus manda Te dizer Que você não vai Errar mais Você vai errar Se você quiser E ninguém Que se aproximava Eu conseguia Sentir um sentimento Como eu senti Por esse homem lindo Que está ali Esse é o amor Da minha vida E como eu sou grata A Deus Por teu Elias Ele é um homem Que me encoraja Ele é um homem Que diz Vai Conta seu testemunho Muitas mulheres Precisam Ele é um homem Que me Dá forças Para estar aqui Na frente de vocês É um homem Que me incentiva É um homem Que quando eu olho Para ele Eu me sinto amada Como Jesus Ama a igreja E Deus Restaurou A minha Sorte Deus me deu Um homem Que ama o Senhor Mais do que a mim E isso era O que eu mais queria Um homem Que amasse a Deus Mais do que a mim E Deus Mudou a minha sorte Deus reconstruiu A minha história Sabe por que Eu não fiquei Pegando um Dois Nunca Eu fiquei Na presença dele Eu fiquei No lugar No lugar certo E Deus Me trouxe Quando eu menos Esperei Aquele que era O meu Boaz Aquele que era O meu resgatador Aquele que era O homem Que Deus ia usar Para me ensinar O que é ser feliz No casamento Hoje eu vivo Um casamento De verdade Hoje eu sou feliz De verdade Hoje Deus Reconstruiu A minha história E não importa Se o povo diz E olha pra você Como divorciado Com o título Que carrega Deus pega As suas ruínas E te faz De novo E a glória Da segunda casa Será maior Do que da primeira Porque foi assim Na minha vida Deus tem algo Poderoso Com os recomeços Adão e Eva Pecaram no jardim Do Éden No começo Eles pecaram Mas na cruz Eles foram Reconstruídos Na cruz do Calvário Deus tem algo Especial Com os recomeços O primeiro plano Pode não ter dado certo Mas Deus vem E faz tudo novo Na sua vida Na sua história No teu chamado Na sua casa Amém? Canal Semeando vida Deus dá o crescimento A semente Que é plantada Em terra boa Deixe aqui O seu comentário Se inscreva No canal E ative As notificações Para receber Mais conteúdos Que irão Abençoar A sua vida Até a próxima E fiquem com Deus